Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso último encontro, nós fizemos esse desenho aqui, que agora a gente vai começar a pintar ele, certo? Então a ideia é que a gente faça esse desenho das casinhas, começando com retângulo, igual eu expliquei na aula passada. Aí dividindo em algumas casinhas e agora chegou o momento de pintar. E esse desenho eu vou pedir que vocês me enviem no final, quando a gente terminar a pintura e tudo mais, tá? Então continue acompanhando aqui uma aula por vez, que vai chegar o momento que a gente vai finalizar esse desenho e eu vou pedir que vocês me enviem, tá bom? Então já que a gente vai começar a pintar, eu queria falar sobre uma coisa no encontro de hoje, antes de começar a pintar o desenho. O que nós podemos fazer antes de pintar o desenho, para ficar mais preparado para quando chegar a hora de pintar, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no que eu separei aqui. Então nós vamos começar pensando quais cores que eu quero usar no meu desenho, quais cores que eu quero usar nas minhas casinhas, telhados, portas, janelas. E aí para isso, o que eu fiz? Eu separei aqui alguns lápis coloridos. Então você pode separar alguns. Se você não tiver os lápis coloridos, a gente faz daquele jeito, e a gente conversa um pouquinho mais para frente, a gente faz daquele jeito do preto e do branco. Lembra? Uma parte preta e uma parte branca, com o próprio lápis de desenho, tá bom? Mesmo que você não tenha os lápis coloridos, não tem problema, você pode finalizar o seu trabalho com grafite, e hoje você pode também aprender algumas ideias sobre cor. Logo, logo a gente está lá no projeto e a gente pode também continuar treinando, aprendendo mais sobre cor lá, tá bom? Utilizando lá os lápis, os giz de cera também. Então assim, selecionei algumas cores. Como é que eu faço para testar quais cores que eu quero no meu desenho? Vamos pensar o seguinte, vamos escolher... Para ter um desenho com... Por exemplo, você poderia escolher só uma cor azul, mas a gente quer aqui que o desenho fique colorido. Então vamos escolher mais cores. Vamos escolher... Deixa eu ver... Cinco cores. Acho que é um bom número. Então, eu quero escolher cinco cores para o meu desenho. Vou pegar uma folha em branco, não precisa ser desse tamanho. E vou começar a testar qual cor combina com qual. Como é que eu faço isso? Posso ir lá, ó... Pinto um trechinho de azul. Será que o azul vai combinar com esse laranja? Escolhe uma outra cor, das que você quer. Vermelho. Será que combina com esse verde? Vamos pegar essa cor aqui, mas... rosa vermelhada. Ó, essas cinco cores ficariam legais para as casinhas? Ó, já dá para ter uma ideia, não dá? Só de olhar aqui assim dá para pensar. Quero tentar outra ideia de cor. Então vamos lá. Vou pegar esse outro tipo de azul aqui. Deixa eu ver se é amarelo, se combina. Aqui o roxo. Aqui o rosa mais clarinho. Vou trazer um verde para cá de novo. Fiz um pouquinho maior, né? Ó, de novo, se há cinco cores... E aí você consegue olhar, ó, o que combinou. Por exemplo, o amarelo, ele chama um pouco mais a atenção aqui. Ele é uma cor mais... chamativa dentro dessas aqui, né? Então, quando eu for usar ele, eu tenho que lembrar de que ele vai chamar bastante o olhar. De quem está vendo. Ainda mais dependendo com qual que eu coloco junto, né? Isso a gente vai ver quando a gente for pintar. Quer ver? Vou pegar umas outras cores para a gente ver uma outra possibilidade. Então, muito do encontro de hoje é você pegar um pedacinho de papel e ir testando combinações de cores, tá? Por que que eu gosto de fazer nesses quadradinhos? Porque você consegue ver e, às vezes, você consegue olhar aqui para cima e para baixo e falar, nossa, eu acho que esse vermelho vai combinar com esse. Aí você monta uma outra fileirinha de cor para você escolher. Deixa eu ver. Então, esse vermelho que é um pouco mais escuro, na verdade, ele é um pouquinho mais claro, na verdade, do que esse. Ó, vou pegar esse rosa aqui. Que é também, ó, um pouco mais avermelhado, né? Do que esse. E você vai testando. Esse azul com um pouquinho de verde que tem. Vamos ver essa cor. Ó, fiz mais uma possibilidade, né? De como fazer as cores da minha casinha. Hoje, aí, brincando mesmo de testar qual cor funcionaria com qual, sabe? Vamos fazer só mais uma para a gente poder... Pronto, ó, dá para fazer várias, né? Dá para você ir olhando aqui e falar, hum, deixa eu ver. Eu gosto desse laranja com esse azul esverdeado aqui. Com esse aqui, esse roxo, com esse vermelho. E aí você montar ela aqui embaixo. Aqui é para você visualizar as cores que você tem e como elas ficam juntas, ó. Se você achar que precisa, você pode pegar um papelzinho, quer ver? E tampar para você ir vendo. Porque quando deixa assim, uma influencia a outra, né? O olhar aqui. Aqui você olha só o que você quer, ó. Essa paleta de cor, como é que ficou. É... Deixa eu até dividir aqui, que fica melhor. Vocês vão ver. Dá para ver assim, né? Eu costumo fazer vários assim, depois eu vou montando as que eu gostei mais. Você pode vir aqui, ó. Essa aqui. Gostei dela? Hum, não sei. Mais ou menos essa. Ah, interessante. Né? Ih, tem uma aqui. Cadê? Tem uma que eu gosto bastante, que eu testei. Que é esse azul. Esse amarelo aqui. Ó. Aí eu poderia... pôr uma cor um pouquinho mais escura, talvez. Deixa eu ver. Por exemplo, essa. Ó. Também. Aí, depois que você escolher as suas cinco cores que você vai pintar a casinha, você separa esses lápis, tá? Eu estou dando cinco cores, mas, por exemplo, se você achar que três você já... Ah, eu quero essas três cores, não queria colocar mais. Se você chegar muito, ah, quero quatro. Essas quatro que eu queria. Tudo bem também. Só vamos ir a mais de duas cores, tá? Para pintar as casinhas. Para que a gente consiga deixar mais colorido o desenho, certo? Então, mais de duas cores. E ali chegando até cinco, mais ou menos. A ideia não é ter muitas. Escolher dez cores, aí vai ficar muita coisa para a gente combinar, tá? Então, aqui, no máximo, cinco, no mínimo, três cores para as nossas casinhas. Fiz. Qual o outro exercício que você pode fazer para testar as cores? Isso também é muito usado por desenhistas, por ilustradores, pintores. Primeiro você testa ali, né? A gente fala a paleta de cor, né? As cores que eu vou usar para o meu desenho. Aí você pode fazer um desenho pequenininho. Por exemplo, ó. Vou fazer aqui mais ou menos. Deixa eu ver, eu posso dividir aqui. Vou fazer a mesma ideia que a gente fez, né? De dividir aqui o retângulo e construir as casinhas. Deixa eu ver, vou pôr ele aqui. Vou fazer aqui um toledinho. É um desenho mais simples que é só para testar mesmo as cores. Vocês vão ver. Aqui, vou fazer aquele telhado assim. Tá vendo? Eu estou fazendo bem pequenininho porque isso aqui vai ser só um teste. Antes de eu ir para o desenho final mesmo. O desenho que eu vou pintar com calma. Pronto. Ó, as minhas cores. Aí eu venho e começo a testar. Também, ó. Não preciso aqui pintar super certinho, demorado. Não precisa. É só assim para ter uma ideia de como essas cores vão ficar aqui juntas. Mas, ó, eu escolhi essa paleta de cor, né? Ó, essas cores aqui foram as que eu gostei para as minhas casinhas. Ó, o amarelo. Será que aí tendo umas casinhas azuis vai combinar? Você pinta. Tá vendo que eu estou pintando um pouquinho mais rápido. Tomando cuidado para não borrar tudo. Mas eu não estou assim tampando todos os buraquinhos. Porque isso é só um teste de cor mesmo. Isso com qualquer desenho seu você pode fazer. Né? Fazer, testar as cores que você quer usar. Depois desenha ele menorzinho. Testa as cores. Para depois você ir para o desenho final ali que você quer mesmo. De repente ele está maior, né? Você vai até demorar mais pintando. Aqui esse rosa, como é que ficou. Certo? Vamos ver qual que eu usei ainda. Ó, aí eu posso usar essas cores mais escuras aqui para o telhado, por exemplo. E você vem testando. E no final você vai ter uma ideia melhor se essas cores vão ficar do jeito que você quer para o seu desenho. Tá? Já estamos aqui terminando. E lembrando que a gente tem... Para o trabalho das casinhas a gente está buscando fazer o que? Não ficar repetindo cores muito próximas, né? Então, se eu fiz aqui amarelo, aqui do lado eu faço azul, aqui eu faço rosa. Para eu ir brincando de pular de uma cor para outra. Certo? Falta só aqui. E agora que já tem rosa aqui vai ser amarelo. Para esse teste de hoje não precisa ainda fazer as janelas, tá? Faz só mesmo as casinhas, que é onde a cor está mais forte, para a gente perceber se fica legal. Ó. Entendeu? Você tem uma miniatura ali com os testes para você entender se funciona ou não. Ó. Eu fiz um outro. Ó. Só para vocês terem uma ideia. Eu fiz um maior, né? Que tem mais casinhas. Fiquei testando aqui umas cores. Trouxe um vermelho, ó. Que eu achei que ficou muito forte. Que não combinou muito. Então o vermelho eu não vou mais usar. Sabe? Testei aqui um pouquinho, um pouquinho. Então para o encontro de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar alguns lápis coloridos. E vão criar esse conjuntinho de cores. Né? Igual eu criei aqui, ó. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Criei cinco possibilidades. Um desses conjuntinhos, um, dois, três, quatro, cinco. Você vai fazer quantos você quiser. Você vai escolher, né? Para combinar eles na pintura da sua casa. Das casinhas. Então a primeira coisa é fazer esse teste. Ah, eu gostei dessa combinação. Esse azul com esse amarelo. Com esse rosa. Com esse... Está quase um vinho aqui. Com esse azul escuro. Eu gostei dessa aqui. Vou escolher ela. Pronto. De todas que eu combinei, eu gostei mais dessa. Aí você vai e faz um desenho das casinhas menorzinho. E testa. Para ver como é que ficou. Se você gostou mesmo. Se você quer trocar alguma cor. Né? Você pode fazer esses testes. Então, para o encontro de hoje. É... Brincar com as cores. Tá bom? Testar as cores. As cores que você quer para o seu desenho. E aí, na aula que vem, a gente vai começar mesmo a passar o desenho. Passar as cores para o nosso desenho original, digamos assim. Para o desenho que já está mais finalizado. Tá certo? Então façam com calma. Eu fiz cinco, mas vocês podem fazer várias. Lembrando, no mínimo, três cores para combinar. E no máximo, uma, duas, três, quatro, cinco. Tá bom? Então, entre três e cinco cores eu vou pedir para vocês escolherem para pintar a casinha. Tá bom? Então é isso. Façam com calma. Se divirtem com as cores, com a combinação, com as diferentes possibilidades. E até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né? Da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir, é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro. Tchau.